Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Decolar. Vai lançar empréstimo até 25 mil reais para você se programar para uma viagem usando aí o Decolar. Empréstimo de até 25 mil reais pelo site aí Decolar, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e vêm contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir, futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, a Decolar acaba de lançar uma parceria, que você poderá sacar aí 25 mil reais de empréstimo pessoal, para programar sua viagem. Vamos à nota, então. Decolar lança empréstimo de até 25 mil para você pagar sua viagem. O grupo Decolar irá oferecer empréstimo pessoais de até 25 mil reais, para que os usuários possam viajar ou até pagar contas. O valor é financiado por meio de uma fintech ligada à empresa. O dinheiro pode ser usado para pagar passagens aéreas, estadias, hotéis, e até para resolver outras questões fora do tema de turismo. Quem faz os empréstimos é a COIN, fintech de meios de pagamento do grupo. Ela passou a oferecer a opção no Brasil neste mês. A ideia é chegar em breve nos outros países que a Decolar atua. Para pagamento, são feitos boletos, parcelados, uma nova opção de pagamento no país. Como funciona o empréstimo? A análise para a concessão do crédito é feita com inteligência artificial, a chamada aprovação de perfil simplificada. Não precisa de garantia e transferência do valor aprovado acontece em até 3 dias. A taxa de juros é a partir de R$ 1,29 ao mês, dependendo do perfil do cliente. Valor menor que de outras fintechs. Como o Nubank ou o Geru, que é a partir de 2% ao mês. Rebel 2.2, Lendico 2.9. A taxa máxima da COIN é de R$ 3,5. Não é necessário ser cliente da Decolar para pedir empréstimo. Basta acessar o aplicativo da COIN, a operação não pode ser feita nos canais da Decolar. Onde o dinheiro pode ser usado? A COIN garante que o empréstimo pode ser usado para qualquer necessidade que o cliente tenha. Mas, se quiser viajar utilizando a plataforma da Decolar, por exemplo, o cliente pode pular uma etapa e adquirir qualquer produto de turismo, utilizando o boleto parcelado, sem necessariamente usar o cartão de crédito. Porém, não há impedimento para a compra de pacotes de outras companhias. O dinheiro está na conta do cliente e ele poderá fazer o que quiser, afirma a COIN. Como que eu posso solicitar o empréstimo? Basta pedir o empréstimo pessoal COIN, basta acessar a página empréstimos.coin.com.br barra pessoal, escolher o valor do empréstimo no crédito e preencher um formulário com nome, CPF, data de nascimento, e-mail e telefone. Com a aprovação, o cliente é direcionado para completar o restante dos dados. Estando tudo em ordem, em até 3 dias, o dinheiro cai na conta do usuário final e pode pagar em até 24 vezes, com a primeira parcela em 45 dias. A firma anota. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Está aí para vocês a novidade que agora você pode fazer empréstimo pessoal, sendo cliente ou não decolar, mas é uma ideia que caso você queira comprar uma passagem decolar, por exemplo, junto ao aplicativo ou junto ao site da Coin, você pode gerar boletos ao invés do cartão de crédito. Facilitará para aquelas pessoas que não têm cartão de crédito, né? Então, seria uma opção aí. E já o empréstimo, caso queira, você pode pagar também no boleto e também não precisa ser necessariamente cliente da decolar. Está aí para vocês a novidade de empréstimo pessoal, com juros baixos, com aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para nossos amigos. Inside Dark, um grande abraço. Gaia Emanuele, um grande abraço. João Cláudio, um grande abraço. André Karpovic, um grande abraço. José Augusto Franco, um grande abraço. Jaime Gomes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.